Eu não falei eu me deixei de machucar ninguém Só uma vez ele tem calma calma ai calaabreso só falei isso calma ai calabreso Calabreso o que é calabreso? calabresa! Só com o rote Cala, 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 cala... Calabrezo, cala!! Calabrezo, cala brala brala Calabreso 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 Calabros E se a DJ WF a menina enlouquece Quero se louco, quero se louco Calma, calabreso Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calabreso, calabreso Vá lá calabreso Não tem que ofender Sai isso, sai isso